Olá meus amigos e minhas amigas tudo bem aí com vocês comigo tudo chique e bacanizado graças a Deus palco do momento Goiânia é a parecida de Goiânia estamos aqui do ladinho gente olha só o porquinho lidando aqui e o Luciano aí também na área dando um apoio moral né Luciano é ajudando com certeza olha aqui ó porque não segurava olha a pecinha tanto que ela é fraquinha aqui de alumina ainda ó olha a grossura dessa pecinha agora olha a grossura dessa aqui ó olha a diferença por isso que ela não segurava ó ó essa aqui vai pegar direto dentro do chassi ó esse pedaço todinho dentro do chassi esse aqui pegava só a pontinha aí escapulia e além de tudo é muito fraquinha né verdade essa peça que você conseguiu da onde porquinho esse aqui é ela vem na plataforma do FH ah entendi mas do scan é desse jeito também ah tem assim também eu não reparei aquela fita por baixo do chassi né é verdade eu já vou mostrar ali o estrago né porquinho que fez aqui para você gente agora a bom que o Luciano tá aqui para ajudar a colocar ó óhはは hadным foi morreu agora foi glasal é bem isso mesmo bom dia né não o meu é só Obrigada Aqui ó gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês No corre-corre da plataforma Olha que dó Começou a comer as peças aqui ó Olha isso Tá tudo riscado Que dó Riscou tudinho E aqui Pense num lugarzinho difícil Pra colocar É Engatado né Eita é mesmo Obrigada Quase que enfiei Outra coisa também que eu vou reportar Pra vocês gente Que dó Vamos ter que tirar a prancha E eu estava contando ali pro porquinho É Não vai ter jeito de eu andar com essa prancha Acho top demais Gosto pra caramba Mas infelizmente a bichinha tá dando trabalho Ontem eu fui entrar aqui Tem um buraco ali já na entrada Sabe E caiu ó A parte da carreta né O cavalo primeiro Aí encontra as duas partes A carreta Eu não sei explicar direito Eu sou péssima pra explicar as coisas Só sei que ó O baú pegou Tá aqui a marca ó Bateu na prancha E é perigoso Pode empurrar a gabina E Olha só A caca que fez Aí eu tô com Tô com dó Mas a gente vai ter que tirar Infelizmente não vai ter jeito De andar com ela aqui não O cavalinho né É bem É muito curtinho Muito curtinho O entreixo dele E Aí não dá Porque esse aqui é um dos mais curtos Que tem sabe Da Scania Ele é pra carreta bem comprida Aí E Aí não vai ter jeito não A gente vai ter que tirar Eu vou Só vou deixar ali Porque tem uma pessoa Que pediu já Essa prancha O Gil ali De mãe do Rio Ele já tinha pedido uma prancha Sabe Se eu achasse uma prancha Igualzinha E eu vou Doar Pra ele Porque não vai ter jeito A gente andar com ela E também não tem onde eu colocar mais Não tem espaço na gabine Aí fazer o que? Opa Tá desmontando meu Lá no Lá no defletor Não dá pra botar assim não O defletor É Até Opa Mas daí Mas aí não vai Não vai aparecer igual né Fica feita Fica Fica estranho Aham Fica estranho E daí também Eu acho que ali pra mim Vai ficar bem funcional A escadinha né Eu vou poder usar Dá pra você botar A prancha lá no defletor Assim ó Ela põe na paqueta pra cima E botar uma bonequinha ali Tipo você surfando Bem em cima Mas a prancha ali Já tira a escada O uso da escada É o uso da escada Você não pode usar ela Nem passa o bico Pôr É verdade É uma boa ideia Põe uma bonequinha Boa em cima Uma lourinha Uma lourinha Bem isso Demora muito A ideia de fazer A paqueta boneca Olha só O trabalho Gente Essa senhora Ela é pesada E o porquinho ontem Ficou mexendo Nessa plataforma Até dez horas Dez e pouco da noite Porque gente Pense a trabalheira E o lado daqui Tu não botou nada? Não Mas eu vou por um lugar Tem que medir Gente Tem que ser bem medidinho Senão já não encaixa a peça Ó é bem chatinho De mexer com isso Ele fica bonito né É Ele fica bonito Só que dá trabalho Bichinho Se não botar bem certinho Esse aqui é o meu guerreiro Eu derrubei ele Fizinho Quase que foi Essa é a coisa mais pra frente Desanda ainda Com tudo Ele vem nesse rio desse buraco Pra eu alinhar aqui O porquinho Tá difícil de achar lanterna Tá difícil de achar lanterna Imagina um buraco aí Do parafuso Então Como é que eu faço o porquinho? Bota a lanterna aqui E aqui Mas como é que vamos fazer? Tá difícil Tá Gente A gente não pode desengatar A gente deu só uma leve puxadinha aqui Pra melhorar Porque tá difícil o negócio Gente Pra quem não sabe O Lulu que gravou pra nós Uma vinheta Há tempo atrás Lembra Lu? E ele pra Fortaleza E ele pra Fortaleza Ainda tem essa vinheta no canal? É a antiga ela Hã? É bem antiguinha Faz quanto tempo isso? Mais ou menos? Uns três anos? Foi antes da pandemia Uns quase três anos já Quase três anos né? Cara Olha gente A gente trabalha na mesma empresa E fazia dois anos Mais ou menos Que a gente não se encontrava né? Não se via Não se via mais Você veja Fazia muito tempo E eu agora também Não tô mais fazendo o químico Aí que piorou Agora o químico Tá quase acabando né? Agora o químico É só os caminhões da casa Que vai trazer E era uma rota legal Eu gostava de ir pro Fortaleza Agora eu tô indo pra Maceió agora É Maceió Eu acho que agora foi Opa Agora põe a paqueta pra trabalhar Por quê? Tá na hora? Foi mais demora Foi mais demora Gente Imagina eu Pra arrumar esse trem Não Você não botava esse aqui nunca É né? Muito difícil Não é qualquer um que bota É Tem que ter um teste de paciência Vem Esse aqui tem que ser Só Como que é? Tem que ser com a ajuda Do profissional É Quem tem as manhas Quem tem as manhas Ah Eu parei Gente Eu com essas ferramentas Eu queria apertar Lembram? Eu deixei ali dentro Nem guardei Olha Eu tenho que rir de mim mesmo Essa aqui garrava Essa tortinha Ela segurava Ah na cabecinha do parafuso Isso Só que tinha que ter alguém Pra segurar por baixo Usa essa daqui Ó Essa na faixa Bota as outras lá em cima Daí fica apoio pra você Segurar aí Ah O que você quer que eu faça? Vou a tela debaixinha Do chassi e a peça aí Mais pra dentro Mais pra cá É Deixa numa posição Que talvez você vai Não Bota só lá no fim da chave Puxa um pouquinho pra trás Isso Que aí eu vou pedir Pra você levantar Ou baixar um pouquinho Tá Levanta um pouquinho Nossa senhora O negócio aqui é milímetros Puxa a chave mais pra trás Um pouquinho Aí Levanta um pouquinho agora Já ia ser outra novela Que eu ia ter que ir lá Buscar o celular A última vez que a gente viajou junto Foi quando a gente colocou O envolvente no Promessa Não sei se tu lembra Lá em Tatinho Meu Deus Verdade Faz muito tempo isso Gente Na Bahia né Foi Pensa num lado que eu gosto de fazer Levanta a chave Aqui É pessoal Dois Dois profissionais Dois célebres aqui Muito importante Ferramenta não é feia não O porquê Eu não posso apertar com as mãos Não É essa mecânica Essa mecânica Eu dou a risada Essa mecânica é casa de rídeos Essa mecânica é casa de rídeos Mecânica é cinco estressos Ela trabalha limpinha A sandália dela Pois é Você vai apertar Eu vou segurar a peça aqui Pra não rodar Por favor Endureceu Endureceu É uma parte mais Pode apertar Ah tá Esse negócio aí Isso aqui é pra não frouxar mais É Aí na verdade É quatro parafusos aí Pra ficar Bem fixo A plataforma Nossa Ela já tá bem Eu já tinha dado uma chegadinha Ah tá Ah é A pude passar um pouco É como se fosse colocar travante Pronto Aqui papi Quando você pegar um pé Você meda um pouco de força Aí você vê se ele fogou ou não Mas não folga não Essa ciclipota aí Ele não folga Porque a peça não roda Eu acho que essa aqui Eu vou soltar só um pouquinho Não Pode achar Pode achar Que afundou Não Mas coisa boa Vai isso aqui Cuidado A taxa de chave até lá embaixo Roda direto Que aí você ganha mais tempo Cada um tem um jeito né Né Porque assim Você rola assim Enquanto você Tira a chave e bota Você já É Mas o problema é a força Tá aqui Aham Aê Deixa eu ver Diga aqui Pronto Meu pai Que certo Esse daqui Eu giro com a mão Bom Aqui eu já desconto Dos 200 reais Da hora Eu já desconto Um bocadinho Arrumeu Não Caramba Eu quero ver Essa bicha correr É Agora não corre mais não Ela faz barulho Porque ela é fofa Em cima Mas Eu vou te falar uma coisa Se sobrar parafuso Você encontra a porta Travante E coloca A mais Lá não tem a porta Travante Depois que passar ele A porta Travante Ela é pra não rodar O que é que acontece A porta dessa peça É soldada É soldada No suporte Da peça Ela não roda Não vai Não aterrisse Não roda de jeito nenhum É por isso que eu estou te falando Que essa aqui não folga Aquele folgado Ah tá Essa aqui gira É E as peças É realmente aí não tem como Sim Entendi Bora descer Bora Agora acabou o serviço A mecânica aí é rápida Tem um rapaz que demorou Demorou Mas ela foi rápida O meu ajudante Ó gente Deu certo Ontem a gente achou Quer dizer A gente achou não Essa aqui eu ganhei Do porquinho A chave Allen E essa aqui Que eu comprei Por falta de chave Agora não É mais o problema Não Não mesmo Essa aqui é a torque Que eu falei pra vocês Ela é diferente Na ponta dela Pra quem não conhece É claro Pra quem é mecânico Já tá enjoado E já sabe A ponta dela Que muda Ó A torque É a Allen É E agora Eu tenho a chave Ó Agora vamos Empurrar a pitinha Pra trás de novo Né Isso Mas ainda Tô vendo Um trem errado Pois sim Tô vendo Aquela parece Que não tá bem Caçada Né Você sabe o que é Na frente Que eu mais Viu Isso aqui É Quando você apertou Ela folgou Ali o cabelo Ah é Porque eu não sei Mas eu já sei Mais ou menos Sabe o que é Mas a ponta Do parafuso Que é comprida Bateu lá embaixo É Tocou embaixo Às vezes vai ter Que diminuiu esse parafuso É Cortar o parafuso E botar um na mão Cortar um também Assim ó Não vai mexer com isso Não Deixa de cima O parafuso É grampo Tá E ele pegou Bem em cima Da travessa O importante É que Ficou apertado Não tem problema Deixa assim mesmo Porque eu tirar Esse parafuso Pra botar o teto Nós não temos E pra tirar Pra cortar ele Aqui Depois É uma dor de cabeça Pra trocar ele É Mas eu te falo Que agora ela não vai correr Não Isso que é importante Não correr mais Nessas peças E se botar só duas Aqui ainda era capaz De segurar ele Sem correr É Não Mas isso foi perfeito Lembra que eu te falei Conforme seja o parafuso Que está grande Teria que ser o parafuso Mesmo original É não Mas isso foi só de bom Eu acho que até tem ele ali Mas não é Principalmente Não é A data Porque não sabe Verdade O que você vai fazer Com essa cordinha Você me dá ela Eu que ela Obrigada Sabe o que eu vou fazer com ela O porquinho já imagina Vai lá Vai lá Tô achando que você vai amarrar O porquinho aí Isso aqui é um baita Do exercício Gente Agora ó Tô achando que você vai amarrar O porquinho ali Vai Paqueta de novo Aham Olha aí ó Porquinho Então Pronto Pode encerrar aqui Não pode? Pode Então gente Eu vou finalizar Já aqui Que a gente vai Já vai É Engatar de novo Engatar não Só É engatar né Então tá só puxando Pra frente Ah então vai engatar Que tá sozinho É Deu certo aí? Deu Ah isso aí Agora a gente vai Ajeitar Guardar as ferramentas aqui Vamos pedalar a bicicletinha Que tá na hora Porquinho Obrigadão Deus abençoe grandemente Sempre ajudando nós Luciano Obrigada também Nosso cameraman É uma lua aí porquinho Bora lua Aí pronto Um abraço pra vocês todos Obrigadão gente Que Deus abençoe a todos Muito obrigada aí pela companhia E amanhã tem mais hein Não percam a nossa novelinha da vida real Beijo beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus